Não vou tirar ninguém bolado, velho. Não acredito nisso. LADED! Meu Deus do céu! Meu Deus! Não! Não! Caralho! 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 Eu tirei o LADED! Eu tirei o LADED! Puta que pariu! Puta que pariu! Caralho! Nossa senhora! Não, não! Não é possível! Não! Mano! Mano! Não é possível! Não é possível, velho! Mano! De novo! De novo! No ano passado foi a mesma coisa, velho! Eu abri o pacote, querendo vir um toque e vir um leite! Puta esse, velho! Mano, do jeito que a minha sorte tá, eu vou até tentar abrir um pac no PS4 aqui também. Mesma coisa, hein? Vamos lá! Ah, não! Parei! Parei! Não é possível, não! Chega! Chega! Acabou o vídeo! Acabou, mano! Que coisa bonita, né, gente? Que coisa gostosa! Meu Deus do céu, cara! Eu ando passando por a mesma coisa, só que agora foi um LADED! Melhor, né, velho? Nossa! Olha! 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 Quando eu tô em live, não acontece esse tipo de coisa. Eu fecho a live, vou pelo web app e vem esse presente aí, mano! Ai, meu Deus do céu! Eu não vou reclamar! Não vou! Não vou reclamar! Não vou, não! Aí, aí, podem ouvir isso, podem achar que eu tô reclamando, né? Ah, não é em live? Então, se não for em live, não serve? Então, não vai sair lugar nem, não! Não tô reclamando, e aí? Não tô reclamando! É nóis! Obrigado aí! Até a próxima! Tá? Ah, que delícia, cara!